A polícia falou também que mais de 90% dos casos de violência estão relacionados com o tráfico de drogas e hoje teve a operação da polícia com esse objetivo, coibir o tráfico de drogas. Eu estou com a repórter Luísa Couto e o delegado regional André Aragão no Complexo Policial de Itabuna. Então, essa operação, não é Luísa, teve como objetivo desarticular algumas operações do tráfico. O que a polícia conseguiu? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde para você que nos acompanha. Prisões foram efetuadas na manhã de hoje, alguns mandados foram cumpridos e é sobre essa ação da polícia, foi em parceria. Polícia Civil e Polícia Militar. É sobre essa ação que eu vou conversar agora com o coordenador regional, o delegado André Aragão. Boa tarde, doutor. Hoje, quantos presos conduzidos até aqui à delegacia? Bom, no total, tivemos 10 presos, 6 autuados em flagrante por drogas e porte de ilegal de arma de fogo e 4 em virtude de mandado de prisão preventiva. Essa operação de hoje é uma ação de combate aos crimes que aconteceram no último mês aqui? Verdade. Tivemos um aumento considerável nesse mês de novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. Sentimos isso e resolvemos, junto com a Polícia Militar, fizemos reuniões. Estamos trabalhando desde que percebemos esse aumento. Hoje, deflagramos essa operação, a primeira de várias que vamos fazer durante a semana até o final do ano. Dessas pessoas presas hoje, alguma delas exerce uma posição de liderança no crime? Bom, temos aí um interno do Conjunto Penal de Itabuna, chamado Fabiano Ribeiro da Cruz Vucuterro. Esse exerce uma liderança forte em determinada facção. Em outra facção, também tivemos presos no Alto do Cuscuz e no Novo São Caetano. Pessoas também que têm uma certa influência sobre a facção. O Fabiano, ele está no presídio de Itabuna, né? Ele se encontra no presídio de Itabuna e tem esse mandado sendo cumprido. Como é que está essa situação em relação aos crimes que estão sendo ordenados no interior do presídio? Bom, a gente também já percebeu isso, né? Juntamente com a Polícia Militar. Não é uma novidade aqui em Itabuna. Não só em Itabuna, como no restante do Brasil. Tchau, 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 tchau.